Oi, pessoal! Sejam super bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou a Mária aqui do canal Mária, só de tudo um pouco. E hoje eu vou estar fazendo aqui um chuchu gratinado com carne moída. Uma receitinha super fácil, simples e rápida. Quais os ingredientes que eu vou estar precisando para esse chuchu gratinado? Bom, gente, eu vou estar precisando aqui de aproximadamente 400 gramas de carne moída. Vou estar precisando de dois chuchus cortados assim, desse jeito. Mas você pode cortar do jeito que você achar melhor. Cebolinha em cheiro verde, um tomate cortado assim, cubinhos, queijo, mussarela, orégano, cebola, alho picadinho, páprica picante, colorau, pimenta do reino e tempero baiano, ok? Então, para facilitar, gente, eu vou estar colocando esse tempero seco aqui e vou estar misturando. O sal eu coloco depois. E o que estiver faltando aqui agora, eu vou estar falando durante o preparo dessa receita. Então, eu fiz isso aqui, eu vou misturar muito bem. Eu vou cozinhar o chuchu em banho-maria. Por exemplo, eu vou cozinhar ele na minha coscuzeira, no vapor, melhor dizer, não é banho-maria, gente, desculpe. Está cozinhando no vapor. Enquanto o chuchu vai cozinhando, eu vou preparar a minha carne moída, ok? Então, vamos lá. Vamos lá. Eu vou acender aqui o meu fogo, ok? Vou estar colocando um pouquinho de óleo. Mais uma coisa, gente, o molho branco eu não vou mostrar fazendo. Eu já fiz para antecipar. E lembrando que o molho branco é muito fácil de fazer. Mas se vocês quiserem receita com molho branco, como fazer molho branco, vocês podem estar pedindo aí nos comentários. Eu começo colocando a cebola, para dar uma douradinha. Agora eu vou acrescentar o alho. Eu vou deixar dar uma boa refogada, uma boa fritadinha, ok? Agora eu vou acrescentar aqui a carne moída. Lembrando que a carne feita aqui é muito fácil e super rápida. Agora, vamos dar uma boa refogada nessa carne, até que suma toda essa cor vermelha. Como vocês podem ver, a minha carne ficou sequinha. Não soltou nada de água, tá vendo? Por quê? Porque eu não coloquei logo sal de mede de água. Agora, eu vou vir aqui com os tomates e vou acrescentar logo em seguida o sal. E vou estar colocando também um pouco de cheiro verde de cebolinha. Olha, já está bem bonita. Agora, eu vou colocar um pouco de água quente. Vou deixar dar uma refogada por 5 minutos, ou até essa água toda secar. Aí, depois eu volto para estar mostrando para vocês. Voltando aqui, a carne moída já está quase no ponto. Vou deixar secar só mais um tiquinho de nada, para depois estar montando aqui na travessa. A minha carne já está no ponto. Eu vou desligar o fogo, certo? Aqui eu tenho o meu molho branco. E aqui estão os chuchus, os dois chuchus que eu cozinhei na minha cuscuzeira no vapor. Eu não coloquei nada de sal, ok? Agora, vamos montar aqui na nossa travessa. Eu vou colocar aqui por cima um pouquinho de orégano. De leve. Agora, eu vou vim com a carne. Vou colocar uma boa parte dessa carne aqui por cima. Não vou fazer muita coisa, porque aqui as crianças não gostam de chuchu. Eu já acrescentei o molho branco. Agora, um pouco de parmesão, que é opcional, só se você realmente gostar. Agora, eu vou acrescentar aqui a mussarela. Pronto. Eu já acrescentei aqui a mussarela. Agora, para dar aquele toque mais legal, vamos colocar um pouquinho de orégano novamente. Orégano. Isso aí. Olha só. Fica bem bonito isso aqui, gente. E fica super gostoso também. Agora, eu vou levar no meu forno por 20 minutos, aproximadamente, para gratinar, ok? Voltando aqui, já se passaram os 20 minutos e olha como ficou o meu chuchu gratinado. Ficou super douradinho, ficou super bonito. Olha só, gente. Agora, eu vou tirar um pouquinho aqui, para estar mostrando para vocês melhor. Vamos lá. Lembrando que é uma receita bem fácil e rápida, né? Tirar tudo bonitinho aqui, para não fazer bagunça. Vamos lá. Olha isso. Olha que belezura, gente. Olha só, como ficou bonito o meu chuchu gratinado com carne moída. Então, essa foi a receitinha de hoje. Chuchu gratinado com carne moída. Se você gostou aqui dessa receita, não esqueça de deixar o seu like. E vocês que não estão inscritos aqui ainda no canal, se inscrevam. E não esqueça de ativar o sino de notificação, gente, que é super importante, ok? E também compartilhe com seus amigos esse meu vídeo, essa minha receita, para que dessa forma você esteja colaborando com o desempenho aqui do canal da Marisol. Desde já, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e bom apetite, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.